E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Saiu mais um regulamento de concurso, atenção, não é edital, tá? A gente não tem data de prova, mas a gente já tem regulamento para analisar a estrutura de como será o concurso da PGE Rondônia, muito provavelmente em 2021 ainda, tá? O último edital foi há 10 anos, 2011, foi a primeira procuradoria que eu fiz, e o seguinte, nós estamos passando agora num momento em que nós represamos os concursos de PGE ali por 2, 3 anos, basicamente desde 2018 a gente não tem PGE, sabe? Teve PGE Rio, mas foi só uma também, ano passado, ali, para este ano, né? E só, sabe? Então, nós tivemos um bom represamento de concursos, por isso que a gente deve ter agora, para este segundo semestre de 2021 e para o primeiro semestre de 2022, a gente deve ter PGE Paraíba, que já está rodando, né? PGE Lagoas, PGDF, PGR Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Rondônia. Talvez mais alguma resolva fazer uma graça por aí, mas essa é a nossa expectativa no momento. Então, a gente deve ter uma fase aí de umas 5, 6 provas de PGE nesse período de um ano, tá? Rondônia é uma delas, vamos analisar especificamente este regulamento. Começando pela carreira, a PGE Rondônia paga inicial R$ 24.166,00. Se você for pesquisar no Google, você vai achar alguns sites falando que paga R$ 11.000 e pouco. É porque eles pegam o salário do último edital, tá? E no último edital de 2011, realmente era R$ 11.000,00, eles esperaram sair da carreira para aumentar o salário lá, tá? E os honorários, lá é por volta de R$ 2.000,00, o que somando dá uma ótima remuneração inicial. Além de ter 60 dias de férias, tá? Você pode deixar de fazer PGE Rondônia por qualquer motivo, jamais por causa do salário, ok? Banca, ainda não está confirmada. Duas bancas correm na frente para pegar esse concurso. FGV, que inclusive é a aposta do Lucas, só procuradorias, no perfil no Instagram, e a FCC, que é quem fez a última prova, tá? O mais provável é que seja a FGV, porque eles estão pegando a maioria dos grandes concursos de Rondônia, tá? Dos outros órgãos e também da carreira de apoio da PGE Rondônia, que já teve algum tempo, se não me engano foi em 2015, já foi a FGV, então é uma banca que já vem com um bom relacionamento, é bem possível que pegue essa prova também. Tanto a FGV quanto a FCC fazem provas justas, tá? São duas bancas que eu particularmente gosto. Não são questões fáceis, aqui eles cobram em procuradorias, tá? Tanto que, por exemplo, você pegar a FCC, PGE Mato Grosso 2016, você vai ver que tem questões de alto nível, cobre informativo, essa ideia de que a FCC só cobra lei seca já caiu tem um tempinho, tá? E FGV no mesmo patamar, provas de bom nível, mas questões bem feitas, questões justas, com suas exceções, claro, mas no geral, provas boas, assim. Previsão de nomeações. São cinco cargos direto no edital, mais cadastro de reserva. O cadastro de reserva, salvo engano, será limitado a apenas 30, tá? O regulamento não fala isso, mas nós temos atos infralegais em Rondônia que determinam essa limitação para cadastro de reserva, tá? Então, provavelmente, teremos cinco vagas, mais 30 cadastros de reserva. E é muito grande a chance que chame todo mundo, todos esses 30 ou 35, tá? Por quê? Porque Rondônia é um estado distante para a maioria dos, vamos dizer assim, centros de concurseiros no Brasil. Quais são os centros de concurseiros no Brasil? Nordeste, São Paulo, Brasília e um pouquinho no Sul ali, sabe? Rio Grande do Sul, Santa Catarina um pouquinho, mas mais Rio Grande do Sul mesmo, sabe? É isso. É daí que vem a maioria dos concurseiros brasileiros. Por isso que, por exemplo, na última PGE Rondônia, dos 20 primeiros, eu acho que quatro ou cinco eram do Piauí, tinha gente de Recife, tinha gente do Brasil inteiro, mas uma predominância do Nordeste, né? Alguns paulistas também. Então, isso faz com que a rotatividade seja muito alta, porque esse cara que passar aqui entre os cinco primeiros e passar também na PGE Alagoas, provavelmente ele prefere PGE Alagoas. Quem passar aqui e passar na PGDF, provavelmente vai ficar na PGDF. Não por causa do salário, porque os salários são equivalentes. Nem sequer por causa das condições de trabalho, que também são equivalentes, mas por causa da distância para chegar na família, né? Ok? Então, por isso, o PGE Rondônia, no fim das contas, é uma grande oportunidade, tá? Porque a fila gira muito rápido, tanto que no último concurso chamaram mais de 100, né? Salvo engano, 101, tá? Exige prática de dois anos. No edital 2011 não tinha exigência de prática, agora tem. De todo modo, não deixe de fazer a prova por causa disso, tá? De repente, demoram para te chamar, você alcança essa prática depois aí, tá? Se indeferir em inscrição definitiva, você pode tentar apresentar um MS. Enfim, você pode ir para a briga. O que interessa é, não deixe de fazer o concurso por causa de prática, tá? Eu conheço muita gente que fez concurso sem ter o tempo de prática, depois conseguiu esse tempo e foi nomeado, ok? Então, não deixe por causa disso, não. Arrume outra desculpa para não fazer PGE Rondônia. Pode advogar, é uma carreira muito boa, de fato. E o regulamento foi publicado, é a fase que estamos agora. A comissão do concurso, que não se confunde com a banca, tá? A comissão é o grupo de procuradores que fazem ali os atos administrativos do concurso. Essa comissão está formada e já está trabalhando, ok? Quando eles vão contratar a banca, a gente ainda não sabe. Ainda não há data para o edital e para as provas. O que eu vou falar aqui é puro palpite, tá? Puro palpite, a prova deve ocorrer a partir de novembro. De onde eu tirei essa informação? De lugar nenhum, tá? Só pelo ritmo que as coisas estão caminhando, a gente faz uma análise prospectiva, análise para o futuro, né? Então, assim, cada ato nessa PGE Rondônia não está sendo rápido, eles não estão acelerando o passo. Eles estão fazendo cada ato com calma. Então, foi constituída agora a comissão, publicado o regulamento, deve demorar aí talvez mais um mês ou dois para contratar a banca, depois ali mais um mês ou dois para publicar a edital, e aí, a partir de novembro, a gente pode ter essa prova. É possível também que a prova fique para o começo de 2022, tá? Veja, possível. Não estou falando que será, porque ninguém tem essa informação. Nem sequer os membros da banca, da comissão, aliás, nesse momento podem afirmar quando será a prova. Vamos lá. Falando de prova agora. Tem umas características um pouquinho diferentes nesse regulamento, tá? Diferente do que a gente costuma ver em concurso de procuradoria. O primeiro ponto é que a prova objetiva, ela é só eliminatória. Ela não é classificatória. Isso quer dizer o quê? Na prova objetiva, só o que importa é tirar o corte. Depois do corte, está todo mundo zerado de novo. Então, o cara que ficar em primeiro na prova objetiva e aquele que ficar no limite do corte, eles concorrem em igualdade de condições no resto do concurso, tá? A prova objetiva não classifica, ela só elimina, tá? É uma característica diferente. Em regra, provas objetivas também classificam. Não é o caso aqui. São 100 questões de múltipla escolha em até 5 horas. Modelo padrão de procuradorias aí também. A prova discursiva, ela é eliminatória e ela é classificatória. Aqui sim. Então, na prova discursiva, sim, a gente vai ter ali o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado. Aqui a nota importa de verdade. Não só para você se classificar, mas também para você se classificar bem, tá? São questões dissertativas, peças e pareceres e o regulamento, ele não desenha bem, mas provavelmente serão duas provas, tá? É bem possível que seja no mesmo dia até, uma pela manhã e outra tarde, cada uma durando até 5 horas, tá? Em regra, essas provas discursivas são pesadinhas, um pouco cansativas mesmo. Só o edital que vai delimitar como será. O mais provável é que seja uma peça ou parecer e 3 ou 4 questões em cada uma das provas discursivas. Que o mais provável, como eu disse, é que sejam duas provas discursivas, ok? Vamos lá. Depois vem uma fase que não costuma ser fase do concurso. Por isso que eu falei que esse edital tem algumas coisas meio estranhas. Que é a fase de entrevista e exame psicotécnico. Aqui é eliminatório. Enfim, a APGE Rondônia que pretende, antes de fazer a prova oral, já fazer esse exame psicotécnico. Vamos ver o que o regulamento fala. Olha só no artigo 16. A entrevista e o exame psicotécnico tem o objetivo de verificar a aptidão psicológica do candidato para o exercício das funções de procurador do estado de Rondônia, identificando características que ponham em risco a integridade da instituição ou do exercício do cargo. Segundo os critérios definidos no edital, primeiro ponto então, teremos que ter critérios objetivos do edital, porque a jurisprudência do STJ deixa claro que tem que ser critério objetivo. Observadas as normas científicas pertinentes. Não me pergunte quais normas científicas são essas, porque eu sinceramente não sei. Teremos que esperar o edital para ver exatamente como será feito esse exame psicotécnico aqui na APGE Rondônia. Conselho meu, esquece isso, cara. Não se preocupa com entrevista, exame psicotécnico, se preocupa em passar na primeira e na segunda fase. Depois você pensa nisso aqui, beleza? Passou esse psicotécnico, agora vamos para a prova oral. Ela também é eliminatória e classificatória, tá? Então nós teremos aqui duas notas, tá? Para somar sua nota final. Aliás, três notas, né? Primeiro, a nota da prova discursiva. Prova, depois a nota da prova oral e depois a gente vai somar os títulos, tá? A comissão do concurso, essa é a nossa próxima fase, vai contratar a instituição organizadora. Ok? Vamos ver agora quais são os conteúdos que caem nessa prova, já falando até um pouquinho de estratégia de prova aí para você. Olha só, nós teremos direito constitucional e direitos humanos com 15 questões. O problema é, direitos humanos têm o mesmo conteúdo material de direitos fundamentais, né? A diferença é que direitos fundamentais está no ordenamento interno, está na Constituição, e direitos humanos está no ordenamento externo, está nos tratados internacionais que o Brasil é signatário. O ponto é, é muito raro procuradoria de Estado cobrar tratado internacional, porque não é pertinente com o que normalmente os procuradores trabalham, tá? Embora você pode ter um pontinho ou outro, de repente ali um dano causado a presidiário, envolver, sabe, algum tratado ali de direitos humanos, mas é coisa rara. Então, meu conselho para você nesse momento, estuda muito direito constitucional, deixa para estudar direitos humanos depois do edital, para a gente ver exatamente o que vão colocar no conteúdo programático, porque aí você não sai estudando tudo que é direitos humanos indiscriminadamente, e deixa para estudar só o que tiver objetivamente lá no edital, tá? Para você otimizar seu tempo de estudos mesmo. Então, nesse momento, não estude direitos humanos. Meu conselho para você, deixa para o pós-edital, que dá tempo sim, tá? Administrativo, ok? E econômico, também com 15 questões. A mesma coisa, foque em administrativo, estuda de verdade. Aqui, cara, define o jogo, tanto para a primeira quanto para a segunda fase. Econômico, espera o edital. Por que eu digo isso? Porque a gente não sabe o que vai vir no conteúdo programático. Pode ser que venha só a lei do CAD. Pode ser que eles coloquem outras normas de direito econômico. Pode ser que venha só aquela parte constitucional, sabe? Então, espere. Deixa para estudar depois, para você não correr o risco de perder seu tempo estudando assuntos fúteis, desnecessários, que não estarão no conteúdo programático do edital. Ok? Direito tributário e financeiro, com 15 questões, que tem que prestar bastante atenção. E direito civil, empresarial e processo civil, com 20. Você pode achar que 20 questões é muito, mas não é, tá? Porque, assim, processo civil e civil são as maiores disciplinas, né? São disciplinas, enfim, gigantescas. Para 20 questões, não é tanta coisa assim, mas você precisa também já dar uma atenção para essas disciplinas desde já. Não dá para esperar o edital para estudar civil, processo civil, tá? Já tem que pegar com a certa antecedência. No mais, nós temos previdenciário, pessoal, trabalho e processo do trabalho, com mais 15 questões. O que é esse direito de pessoal? Não tem conteúdo programático no regulamento, então não dá para a gente ter certeza. Mas, quando fala direito de pessoal, em regra, cobram duas coisas, tá? Cobram estatuto de servidores, e dentro de estatuto de servidores também cobra regras específicas da procuradoria, então provavelmente a lei orgânica da procuradoria de Rondônia também será cobrada. Às vezes, algumas leis especiais de carreiras específicas, né? Por exemplo, o estatuto dos militares, pode ser que venha também. E o outro aspecto que também fica nesse guarda-chuva de direito pessoal é previdenciário público, tá? E aí, aqui já mais uma dica estratégica para você. Rondônia tem problemas graves com o seu sistema de aposentadoria, com o Iperon, que é o Instituto de Pensões, de aposentadorias lá de Rondônia, tá? Da Previdência Própria do Estado de Rondônia. Então, esse é um assunto relevante lá. Então, minha dica para você, cara, dê uma atenção especial em previdenciário público, sabe? Regras de aposentadoria, regras de transição, a reforma da Previdência. Agora, se não me engano, é a Emenda Constitucional 103. Tenha bem na ponta da língua. Será um assunto relevante na primeira fase. Palpite meu. Também pode cair na segunda fase. Eu não acharia nada estranho ter um parecer cobrando o previdenciário público lá na PGE Rondônia. Além disso, direito ambiental e agrário com 10 questões. Esse grupo aqui é para você se consagrar, tá? Ambiental e agrário são duas disciplinas relativamente pequenas. 10 questões é bastante coisa. Agrário, você pode achar que não sabe nada, mas você já sabe alguma coisa de agrário, tá? Ali aqueles artigos, lá da parte final da Constituição, artigo 180 para frente, que vão falar ali de regras de função social da propriedade rural, desapropriação especial rural, todos esses já são assuntos de direito agrário, tá? Além de mais alguns poucos temas, alguns contratos agrários específicos, sabe? Enfim, é um conteúdo bem pequenininho. Sinopse da Just Podium resolve fácil aqui e você pode garantir uma boa nota nesse grupo. Por fim, vem a parte mais estranha de todo concurso lá em Rondônia. Rondônia cobra história e geografia, tá? Tem uma lei estadual lá que faz com que o executivo sempre cobre história e geografia em seus concursos. Por isso, recomendo, estude esses temas. Não precisa estudar agora, tá? Deixa para o pós-edital, dá tempo. Na minha época, eu só estudei história e geografia de Rondônia no pós-edital. Tá certo que eu sou rondoniense, eu tinha uma certa vantagem, porque eu tinha uma familiaridade maior, tá? Mas, de toda forma, dá tempo de estudar isso no pós-edital. Você não perde tempo agora. Agora faz um estudo jurídico de base. No pós-edital, quando a gente for fazer aqui um vídeo analisando o edital, eu me comprometo a já indicar um bom material ou um bom livro para você estudar história e geografia de Rondônia, tá? Quando tiver o edital, você não vai negligenciar esse ponto, porque essas 10 questões fazem muita diferença, tá? Lembrando que, para a primeira fase, você só tem que sobreviver. E como a nossa expectativa é que Rondônia nomeará todos os aprovados ao longo dos 4 anos, no fim das contas, você só tem que sobreviver a cada fase. O que não é, por si só, uma tarefa fácil, mas é mais fácil do que ter que ficar só entre os 5 primeiros, né? Beleza, galera? É isso. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se é novo por aqui, já se inscreve, que a gente sempre traz conteúdo voltado para concursos de procuradoria. Qualquer dúvida ou comentário, pode deixar aqui embaixo que a gente dá um jeito de te responder, beleza? É isso aí e vamos juntos!